Aqui, neste mesmo lugar Neste mesmo lugar de nós dois Jamais poderia pensar Que voltasse sozinha depois O mesmo garçom se aproxima Parece que nada mudou Porém qualquer coisa não rima Com o tempo feliz que ficou Por uma ironia cruel Alguém começou a cantar Um samba canção de noel Que viu nosso amor começar Só falta agora A porta se abrir E ele ao lado de outra chegar E por mim passar E por mim passar O mesmo garçom se aproxima Parece que nada mudou O mesmo garçom se aproxima E por mim passar O mesmo garçom se aproxima 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 E por mim passar O mesmo garçom se aproxima O mesmo garçom se aproxima O mesmo garçom se aproxima